Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem para o carnaval O tema é Galáxias Eu convido a todos vocês para assistir É rapidinho, é Vaptevoo Siga a Melos Boni Começar usando esse corretivo da Maybelline Um dos meus favoritos Deixa eu ver, deixa eu ver Começo passando por aqui Bom, eu vou pegar outro corretivo Porque esse já acabou, já não tem mais nada Já deu o que tinha de dar Eu vou usar esse corretivo aqui da Maybelline também Vou começar passando aqui pelo nariz Bom, eu vou pegar aqui o espelho Fica melhor para mim Eu vou ficar olhando aqui para baixo Porque eu estou olhando pelo espelho Passando por aqui toda esta área Com essa esponjinha de queijinho Eu vou dar batidinha Bom, já dei batidinha com a esponjinha de queijo Bom, esqueci de dizer Eu já vim com a pele preparada Então, para quem quiser saber Eu usei essa base A True Matte Lume da L'Oreal E também Usei um pouquinho desse glow Que é iluminador Misturei para a pele ficar um pouco brilhosa Então, continuando Vou usar um pouquinho desse pó translúcido Da Make Up For Ever Pronto Um pouquinho só para cobrir um pouquinho o corretivo Vamos fazer essa maquiagem das galáxias A primeira vez que eu vou fazer Não sou profissional em maquiagem Tampouco maquiagem artística Então, vamos ver o que vai dar Eu vou usar essa paletinha da Elf Do tema do filme Frozen Eu vou começar com essa corzinha aqui Até meu pincelzinho também parece das galáxias Eu vou usar esse pincel Vou começar com essa corzinha azul aqui Esse azul O de cima não, o de baixo Deixa eu ver essa corzinha azul aqui Eu vou pegar outra paletinha Eu vou usar várias paletas nessa maquiagem Eu vou pegar essa paleta aqui A Soda Pop da Maybelline Eu vou pegar essa corzinha aqui A lilás Essa cor lilás aqui, ó Os olhos aqui embaixo Aqui, ó Eu estou olhando para aqui, ó Por aqui, passando por aqui Do outro lado, igual Vou fazer o mesmo Eu aproveito aqui E já dou batidinhas aqui também Essa paleta é bem pigmentada Aqui vou misturando essa corzinha aqui, ó Por aqui Aí, como que eu vou misturando as cores Para já ficar no estilo galáxia Volto com o mesmo pincelzinho Que eu passei no nariz E passo por aqui Desse lado também Misturando essa corzinha assim, ó Bem Fazendo uma mistureba Aí Ó Aí aqui Desse outro lado Eu pego Vou pegar essa paleta Da Wet n' No Y Vou pegar esta cor Eu vou pegar Esse azulzinho aqui Vou pegar Esse azul Vou dar uma misturadinha Vou pegar Esse azulzinho aqui E vou passar por aqui, ó Como por cima das cores Mesclando aí Misturando Aí Para ficar bem Corzinho aqui, ó Por aqui Cadê, cadê? Eu vou pegar Esse rosa Vou pegar Essa paletinha Tem que cair Alguma coisa Eu vou pegar Essa paletinha aqui Do outro Viro o pincel E pego E pego Essa corzinha rosa E vou passando Desse lado Vou passando Por aqui, ó Vou trazendo Para cá Essa parte Eu quero Subindo Subindo Por aqui Para não ficar Para não ficar Tão Vou pegar Esse verde Aqui Esse verde Dessa paleta É da Wet n' Wild Por aqui Por aqui Já fiz o roxo Agora vamos passar Para os olhos Nos olhos Eu vou usar Esse primer Esse primer É da Milani É o meu favorito Eu amo esse primer Um pouquinho Que é para fixar A sombra Aqui Eu vou olhar Para cá Certo? Porque eu tenho Que Como eu estou Gravando do meu celular Não tem como Pessoal Vou pegar Esse pincelzinho aqui Vou pegar Essa mesma Cozinha Para ficar Parecido Também Com Vou dar Uma ajeitadinha Na sobrancelha Que é para não Ficar Diferente E aí A parte dos olhos Como eu já passei O Como eu já passei O primer Eu vou pegar Esse mesmo Pincelzinho aqui Da Galáxias Né? Porque I love Eu estou amando Esse pincel E não sei Se vocês também Já prestaram atenção Também estou com A blusa Das Galáxias Ó Que fofa E vou pegar Essa mesma sombra Eu vou dar Uma olhadinha Aqui Para o espelho Também Ó Dando batidinhas Aqui Ó Do outro lado Também O lado direito Também Eu vou pegar Esse pincel Eu vou usar Essa corzinha Aqui Que eu usei Aqui Eu vou pegar Esse rosuzinho Aqui Cadê? Cadê? Vou pegar Essa paletinha Aqui E vou Pessoal Não precisa ser Bem certinho Colocar Porque Não precisa Colocar bem certinho Porque é Galáxias Né? Aqui ó Vou misturando Aqui Eu vou botando Mais aqui Desse lado Por aqui ó No cantinho Aqui Misturadinho Aqui Tudo bem Não é problema Porque eu quero Fazer Eu quero Colocar o azul Pegando com esse Como se Como que Viesse saindo Daqui Do Dos olhos Mas vamos ver Vou vir com Esta paletinha Aqui Da Pop Soda Da Maybelline Vou pegar Esse 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 rosuzinho Aqui E vou dar Uma misturadinha Aqui ó Assim Pra ficar Galáxia Pra ficar Bonitinha Pra não Ficar Tão Ó Aqui Tá faltando Um pouquinho Essa mistureba De cores Ó É este Vou fazer Um delineado Mas eu não vou Fazer delineado De gatinho Primeiro Porque eu não Sei Segundo Eu queria muito Fazer Mas não Não sei fazer Delineado De gatinho Então eu vou Fazer só Um delineado Aqui Rapidinho Agora eu vou Colocar os cílios Eu vou usar Esses cílios Postiço Vou colocar Esses cílios Postiço Da Kiss Vou colocar Com Esse aqui Ó Mas Eu volto Já Já coloquei Os cílios Postiço Agora eu vou Colocar Iluminador Vou usar Esse iluminador Aqui Que parece Um arco-íris E também Ao mesmo tempo Tá bem Galáxias Né Bem Colorido Vou fazer Essa misturinha Aqui Ver o que Vai dar Essa mistureba É um brilhinho Da Jordana Jordana Deixa eu ver Como se chama É Jordana Esse É um brilhinho Também É um gloss Ele é colorido Eu sempre uso Esse Ó Que lindo Eu sempre uso Esse E combina Bastante Com a maquiagem Tá vendo E com A maquiagem Agora eu vou pegar Essas estrelinhas Tem umas estrelinhas Branquinhas Que eu vou Colocar por aqui Vou ver Como eu vou fazer Ó Aqui Aí mais estrelinhas Ó Tem umas estrelinhas Aqui bem pequenininhas Eu vou botar Né É porque galáxias Tem estrela Também Ó Ó Colocar mais estrelinhas É porque Essas estrelinhas São ruim de sair Bom pessoal Esse foi o vídeo de Deus Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever No canal De dar seu joinha De seus comentários Suas sugestões Não se esqueça De ativar as notificações Toca no sininho Um beijo No coração de cada um de vocês Deus abençoe Ah Não se esqueçam De no próximo vídeo Bye Adios Tchau 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 Tchau